Então vamos lá, triângulo, primeiro vou jogar essa forma triangular, só uma manchada leve Agora vou dar uma esfumada nessa sanguinha Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, o pessoal do Renascimento usava muito Isso é usado até hoje, logicamente, grandes artistas usam É um material fantástico, a sanguinha, esse tom terracota Agora nós vamos pegar o lápis carvão preto, o olho manchar aqui, mais ou menos aqui Sem marcar forte, é só um mapeamento, olha só como isso vai se transformar na carinha da vaca Aí mais forte a narina dela, esse pescoço dela, parte de baixo da orelha Está uma sombra aqui, uma diagonal aqui, está uma ondulação aqui, desce aqui Bom, mapeamento, agora nós vamos revelar um pouco de luz Por cima do olho, tem uma luz que passa por aqui, um diagonal Então aqui não tem nada decorado, é realmente olhar a imagem e perceber nela As formas, as linhas principais, as manchas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau